Agora, carnaval, diversão, muito brilho e tudo isso de forma sustentável e sem prejuízos ao meio ambiente. Um grupo de estudantes de Jaraguá do Sul criou um glitter biodegradável. A matéria-prima utilizada são cascas de arroz doadas por indústrias da região. Uma iniciativa que promete fazer a alegria dos foliões. Coloca na tela pra gente ver aqui, acompanha essa matéria. É só chegar o carnaval que ela aparece. Mas um produto aparentemente inofensivo, comum nessa época do ano e tão usado por foliões, pode causar sérios problemas ao meio ambiente. Há uma estimativa que exista dentro dos oceanos cerca de 15 a 51 trilhões dessas micropartículas. Quando esses animais, principalmente na fauna marinha, entram em contato com esse material, eles não conseguem biodegradar e ficam acumulando nos organismos desses seres vivos. Então, depois de um tempo, isso vai prejudicar todo o seu desenvolvimento, a cadeia alimentar marinha e, por consequência, afetando essas espécies, acaba afetando a pesca também. Para mudar essa realidade, um grupo de estudantes de química do Instituto Federal de Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, criou um glitter biodegradável, ou seja, que não causa nenhum dano ao meio ambiente. A matéria-prima usada na produção é simples, casca de arroz, muitas vezes doada por indústrias da região. Nós temos, então, a pretensão de utilizar mais produtos biodegradáveis, tanto a parte da embalagem do produto, quanto o produto em si. Então, na verdade, nós produzimos um material biodegradável com a intenção de reduzir a utilização de plástico, que hoje em dia é muito utilizado. O processo é rápido. Primeiro, a casca de arroz é pesada. Na sequência, passa por alguns métodos de purificação para retirada de impurezas. Depois, recebe um banho de ácido. A última fase do processo é a pigmentação. E, para isso, são utilizados materiais que não agridem o meio ambiente. Para conseguir esse amarelo, por exemplo, é utilizado açafrão da terra. E, para o azul, corante alimentício. O processo é relativamente simples. Não requer de grandes custos ou de grandes instrumentações para estar realizando produtos gerados, biodegradáveis e com qualidades bastante elevadas. Foi um ano de estudos para chegar nesse resultado, tão comemorado por todos. A gente fica bem feliz de ver que, no final, a gente conseguiu fazer um produto realmente bem bacana. Mas essa turma não pretende parar por aqui. Os estudantes já buscam mais cores para o glitter e pensam em comercializá-lo, até desenvolver novos produtos a partir dessa ideia. A ideia é de ter um produto biodegradável, que vai se decompor na natureza e também não vai afetar os organismos aquáticos. Pelo jeito, não vai faltar brilho no carnaval dessa turma. Pelo menos aqui, a folia está garantida de forma sustentável.